Olá, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito boa tarde a você, muito diferente, meu filtro com essa braboleta, tem até um zoom aqui, enfim, tô aqui só de olho, a galera levantando aqui o passeio aqui da garagem, na casa, tô aqui só olhando, é bom, eu gosto. Galeroca, gente, quem aí gosta do McDonald's, vai lá no meu canal e veja lá o McDonald's, primeiro McDonald's do mundo que eu fui, que massa, as surpresinhas, as lembrancinhas do McDonald's feliz, do mundo inteiro, muito massa, vê lá. Bom dia, bom dia, segunda-feira maravilhosa, na verdade é uma semana, e aí, minha filha? Bom dia, meu! Semana maravilhosa, na sua vida, Deus abençoe, seja uma semana produtiva, graças a Deus, as coisas da semana começaram a querer voltar ao normal já, apesar que eu já falei aqui que a nossa vida normal, agora a gente vai passar a viver a normalidade, que vai passar a ser a nossa normalidade daqui pra frente, então, Deus abençoe a sua semana, tá? Bom dia também, não, peraí, calma, calma, que você tá todo sujo, passou o dia na fazenda, brincando, correu, não, 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 pera, pera, não, senta, senta, não me desobedeça, senta, o povo vai pensar que tá desobediente, macho, senta, isso, isso, fica, todo sujo, Ei, fica, Jack, não, Deus abençoe, tomamos um cafezinho aqui agora, e começar a produzir, quase que eu quebrei tudo aqui agora, e começar a produzir, porque hoje o dia é longo, e tem muita coisa legal que vem por aí, eu não posso falar agora, na semana passada a gente fechou muita coisa bacana, vem muita novidade aí, principalmente, enquanto começar tudo a normalizar, vocês vão ver, a gente vai colocando aqui no dia a dia. Esse menino é beijo, eu mandei um áudio bem engraçado pra minha prima, minha prima deu um, mandou um áudio bem engraçado. Isso é beijo, isso é beijo para rir, viu? Aqui em casa, tem que respeitar, viu? Caião, tamo junto, meu brother. Ficou muito linda, Caião, olha a fosca. Nossa. Melhor empresa aqui que faz mesas de... A minha tá até embalada ali, ainda não tirei. Tá preparado pra levar uma surra, minha pedra? Só o ouro. Vou inaugurar, vou estrear, minha mesinha nova, Nine Foot Mesa, muito top. Quem quiser comprar, olha quem vai aprender a jogar também. Não vai, não? Olha aí, Tiru, chegou aqui, o homem mandou a mesa. E jogou duro, viu? Mesazinha oficial, gente, tech ball, ó. Pra quem gosta de foot mesa. Muito top, muito linda. Faz ela personalizada. A melhor do Brasil, não é não, minha pedra? Tá preparado pra surra? Tiru, vou te falar, passou dois meses treinando pra chegar aqui e apanhar pra mim. Olha que pote. Valeu, Caio, tamo junto. Eu quero ter uma surpresa, eu quero um presente. Aí comecei a falar com o Simone, passamos dois dias, se fala no meu telefone. Eu fui pra Fortaleza, né? Eu morava em Sobral. E fui num show dela, cara, lá no Sítio Siqueira. Foi engraçado. No Sítio Siqueira, não. No Sítio Real. No Sítio. Não, Sítio Real, lá no Calcaia. Cara, no meio do caminho, tinha um cara as quedas de bebo. Com a cachaça debaixo do braço, sem blusa. E eu perguntei, meu amigo, onde é o Sítio Real aqui? Me acompanha que eu tô indo pra lá. E assim, é pra lá mesmo, tá? Fui pra lá, conheci ela no show. Quando terminou o show, pedi pra deixar ela em casa. Levei ela pra casa, isso duas horas da manhã. Cara, ficou até oito horas da manhã. Essa mulher não cedeu, não me deu um beijo, não fez nada. Eu esculhamei quando ela desceu do carro. Eu chamei ela de todo o nome do mundo. Como é que pode, rapaz? Passei a noite todinha com essa mulher, ela me deu um beijo. E dois dias depois, aí eu voltei pra Sobral. E nesse vai e volta, vai e volta, eu fui pros Estados Unidos. E a gente sem ficar nem nada. Quando chegou nos Estados Unidos, cara, eu ia me encontrar com essa dita paquera na época. Só que uma semana antes, eu fui pra passear com os amigos, com o Breno, filho da Hermenegil, do nosso colega. E uma turma de boa. E teve um dia que eu peguei, eu tava no... Me lembro como sou o senhor, eu tava lá naquele Outlet Prêmio da Vaineland, é lá. E eu fui no Starbucks e vi que a Simone postou no Instagram que ia entrar ao vivo na rádio. E por coincidência, a rádio que ela ia entrar ao vivo era da Ana Ana Togueira, que era uma amiga minha. Quando ela entrou ao vivo, eu dei uma desgaiata e fui ligar. Porque eu ouvi um cara perguntando se ela tava namorando. E ela disse assim, eu não tô namorando, mas tem uma pessoa que tá fazendo meu coração com o telefone. Aí eu falei, peraí, o Wain tá no fone de ouvido. E ele tem aquele noiser cancel, então ele não tá me escutando, ele tá gritando. Ó, sem gritar que o papai tá no telefone, tá? Fica assim. E ela pegou, entrei ao vivo e perguntei, Simone, você tá namorando? Aí ela disse assim, ó, eu não sei se você sabe, mas eu falei aqui pra algum ouvinte. E perguntou, eu disse que tinha uma pessoa que tava fazendo meu coração bater mais forte, mas eu não tô namorando. Aí a Ana Ana começou a fazer outras perguntas, tal, tal. Quando ela foi se despedir, ela disse assim, Cacá, tem mais alguma pergunta a fazer? Ela disse assim, eu tenho. Sim, Simone, se essa pessoa que você quis que tá fazendo teu coração bater mais forte fosse eu, se namoraria comigo? Ela olhou pra mim e disse assim, isso é um pedido de namoro? Eu disse assim, é, ela disse assim, aceita. Aí pronto. Oito anos já vai se fazer. Já tem um pequenininho aqui que disse que vai fazer seis anos. Se Deus quiser, daqui a pouco vem outro aí. A gente vai preparar. E com essa nossa história de aboto. Amanhã vai ser o nosso sétimo dia dos namorados juntos. E aí, coisa boa. Querubins e querubins. Querubinhas, querubins. Tudo é querubim, né? Mesmo sentido, né? Tudo bem. Acordei hoje pra cima. Feliz. Feliz. Graças a Deus. Vou procurar o que fazer neste domingo. Vou procurar o que fazer neste domingo. Para ficar ainda melhor. Com a família, claro, né? Será que a gente não pode aproveitar outros lugares. A gente aproveita em família. Mas... Vai esquentar aqui, ó. Os pezinhos, sapatinhos. Como eu falei, lá em Orlando. Acho que esse sapato foi cinco dólares, seis dólares, assim. Ó o soladinho dele. Mas fica o pezinho quente com esse cachorrinho. Que é uma belezinha. Igual o meu... Uma manhã de sol, tão linda como esta. Ô meu Deus, mas tá tão bom de solzinho. Se tivesse assim a semana toda, era muito bom. Era bom demais. Era muito top. Quem gosta do sol aí? Eu adoro solzinho. Ô meu Deus do céu. Tô levando essa blusa aqui comigo. Pô se fiz e desce show. Show. Será que eu tô querendo fazer show? Aqui, bebê? É, vai levar a bicicleta dele aqui. Vamos dar um rolê com a família. Levar a bicicletinha do Henry. Pra ele brincar. E o Jack já tá aqui. Eita, vai derruma. É, moleque. Jack, o que foi? Tá feliz? Tá feliz? Vem, Jack. Mas o Jack como é que é? Ó, que faz real. Jack. O que? Por quanto tempo ele se usa? Maquiados. O que é que ele faz isso, hein? Aí, ó. Preço oferta. Chama atenção. Pô, senhores. Delícia. E amores da minha vida. Diretamente da minha cozinha maravilhosa. Hoje tem surpresa. Hoje tem gravação. Para o meu canal. Preparando tudo aqui. Já tá tudo... A gente... É... E aí... Tchau.